Qual é o país mais bonito do mundo? Difícil saber, até porque, a beleza é algo muito subjetivo. Todos os países do mundo têm algo a oferecer, desde paisagens naturais impressionantes até arquiteturas inovadoras. Mas a verdade é que existem países que conseguem misturar tudo isso de forma única e ainda acrescentam uma pitada de cultura e história ao cardápio, fazendo com que turistas do mundo inteiro queiram visitar de perto suas belezas. Pensando nisso, te apresentaremos os países mais bonitos do mundo usando como critérios belezas naturais, arquitetônicas, culturais e históricas. Lembrando que deixaremos o Brasil de fora para não puxar sardinha para nosso lado, afinal o Brasil entraria fácil entre os primeiros colocados. Então já deixa aquele like para ajudar nosso trabalho, e vamos juntos visitar esses países belíssimos. A África do Sul é um destino de viagem incrível, que oferece uma combinação única de vida selvagem, paisagens espetaculares, cidades vibrantes e uma rica história. Localizada no extremo sul do continente africano, o país adverso e multicultural que tem muito a oferecer aos visitantes, desde praias paradisíacas até vinhedos onde você pode provar alguns dos melhores vinhos do mundo. Uma das principais atrações turísticas da África do Sul é a sua vida selvagem. O país é o lar de muitos animais icônicos, incluindo leões, elefantes, rinocerontes, búfalos e leopardos, que podem ser vistos em safáris como o Parque Nacional Kruger. Além da vida selvagem, a África do Sul também é famosa por suas paisagens espetaculares. A cidade do Cabo é um dos principais destinos turísticos do país e oferece uma mistura impressionante de montanhas, praias e vinícolas. A Table Mountain, um ícone da cidade, é um destino imperdível, bem como a Península do Cabo, a Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança e a Praia dos Pinguins em Boulder Beach. Quando se trata de pura beleza natural, poucos países da África chegam perto da Namíbia. Localizada na costa oeste da África Austral, a Namíbia é um país vasto e pouco povoado, com uma população de apenas 2,5 milhões de habitantes. O deserto do Namíbia é a estrela do país, com seu mar de dunas, passando pelas misteriosas árvores escurecidas, e chegando na costa do esqueleto uma das atrações mais fascinantes da Namíbia, onde é comum avistar navios encalhados, ossadas de baleias e outros animais aquáticos, daí vem o seu nome sinistro. Se você gosta de uma boa aventura, a Namíbia é ideal para você. A Croácia é um país europeu que oferece uma mistura de história, cultura e paisagens naturais incríveis. Localizada na costa leste do Mar Adriático, a Croácia é conhecida por suas praias de águas cristalinas, cidades medievais bem preservadas e parques nacionais deslumbrantes. Além de suas belas cidades medievais banhadas por águas cristalinas, uma das principais atrações da Croácia é o Parque Nacional dos Lagos de Pritivice, um sistema de lagos e cascatas interconectados, que oferece uma das paisagens naturais mais incríveis do mundo. Os visitantes podem caminhar por trilhas ao redor dos lagos e cascatas, bem como fazer passeios de barco para ter vistas ainda mais impressionantes. Com certeza a Croácia é um país mágico com atrações incríveis. Localizado no leste da Ásia, o Japão é um país com uma rica cultura, história, tecnologia avançada e belas paisagens naturais, sendo um destino turístico popular para quem procura uma mistura de modernidade e tradição, além de experimentar a culinária local, as compras e as animações noturnas. Com suas cidades movimentadas, templos antigos e paisagens naturais deslumbrantes, o país oferece algo para todos os tipos de viajantes. Algumas das principais atrações turísticas incluem Tóquio, com seus templos históricos e modernos arranha-céus, Kyoto, com seus templos antigos e jardins tradicionais, o Monte Fuji, com sua deslumbrante paisagem natural, Akibabara, conhecida como a Cidade Elétrica, e o Parque Temático Universal Estúdio Japão em Osaka. O Japão é um país que abraça a modernidade sem esquecer de sua cultura milenar, o que entrega para quem o visita, uma experiência única. O Chile é um destino turístico de tirar o fôlego. Com uma diversidade de paisagens que vão desde os picos nevados dos Andes até as praias paradisíacas no litoral do Pacífico, o Chile oferece uma experiência inesquecível para todos os viajantes. Além disso, a cultura chilena é rica em história e tradições, o que torna a viagem ainda mais interessante. Outro atrativo do país é a culinária chilena e seus vinhos mundialmente famosos, que são um deleite para os visitantes. Algumas atrações famosas do Chile são o deserto do Atacama, um dos mais áridos do mundo, as torres de Pan e um parque nacional com montanhas glaciais, rios e lagos de águas cristalinas, e a famosa Ilha de Páscoa e suas misteriosas esculturas gigantes. Conhecida por seus fiordes majestosos, auroras boreais hipnotizantes e paisagens incríveis, a Noruega é um destino de viagem que proporciona experiências únicas e inesquecíveis. Além disso, a Noruega é um país moderno e desenvolvido, com uma alta qualidade de vida e uma população acolhedora e simpática. Além de seus famosos fiordes, o turista que visita a Noruega também pode aproveitar e conhecer a charmosa cidade de Bergen e suas casinhas coloridas, e a capital Oslo, com seus museus, parques e monumentos históricos. A Noruega é um destino de viagem incrível que oferece uma variedade de experiências culturais e ao ar livre. Com sua beleza natural impressionante, cidades animadas e cultura rica, a Noruega é um destino de viagem que vai ficar na sua memória por muitos anos. Se você é fã de praias paradisíacas, culinária exótica e cultura vibrante, a Indonésia é o destino perfeito para você. Este país incrível no sudeste asiático é formado por mais de 17 mil ilhas, cada uma com sua própria beleza e personalidade. Além disso, a Indonésia é rica em história, religião e tradições, o que significa que há muito a ser explorado e descoberto. Entre as ilhas mais procuradas do país, está Bali, a mais famosa da Indonésia e um destino turístico popular por um bom motivo. Suas praias são simplesmente deslumbrantes, as ondas são perfeitas para surfar e há muitos tempos e locais históricos para visitar. Sem mencionar a vida noturna animada e as oportunidades de compras. Para os mais aventureiros, a ilha de Komodo oferece não só belas paisagens como a oportunidade de você ficar de frente com o famoso dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. A França é um país que encanta a todos com sua rica cultura, história, gastronomia e arquitetura. Localizado na Europa Ocidental, é um destino turístico popular por seus marcos emblemáticos, cidades charmosas e paisagens deslumbrantes. A sua capital, Paris, é um destino obrigatório para quem visita a França. A Torre Eiffel é um dos pontos turísticos mais populares, oferecendo vistas incríveis da cidade e sendo um dos locais mais fotografados do mundo. Outros pontos turísticos populares incluem a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e a Champs-Élysées, famosa por suas lojas de luxo e restaurantes elegantes. Além de Paris, a França tem muitas outras cidades interessantes para visitar. A cidade medieval de Carcassonne é um patrimônio mundial da Unesco e oferece uma visão fascinante da vida na Idade Média. Nice, na Costa Azul, é conhecida por suas praias de águas cristalinas, e Bordeaux é famosa por seus vinhos. Já na região dos Alpes você encontra várias cidadezinhas charmosas e pitorescas. A Nova Zelândia é um país de tirar o fôlego, com paisagens incríveis e uma cultura única. Localizado no sudoeste do Pacífico Sul, é composto por duas ilhas principais, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, além de várias ilhas menores. Se você está procurando uma aventura ao ar livre, uma imersão na cultura maori ou simplesmente relaxar em praias deslumbrantes, a Nova Zelândia tem tudo isso. A Ilha do Norte é mais populosa, com a maior cidade do país, Auckland, sendo um importante centro urbano. Lá, você pode visitar a Torre Sky, um dos marcos mais icônicos da cidade, subindo até o topo para ter uma vista panorâmica de 360 graus. Já na Ilha do Sul, você encontrará as paisagens mais espetaculares da Nova Zelândia, incluindo os fjords de Milford Sound e o Parque Nacional Abeltasmo, com suas praias de águas cristalinas e florestas nativas. Mas a Nova Zelândia não é apenas sobre suas paisagens deslumbrantes. A cultura maori é uma parte integral da identidade do país, com muitas oportunidades para aprender sobre sua história e tradições. A cidade de Rotorua é um dos principais centros culturais maori, com aldeias tradicionais, apresentações culturais e banhos termais naturais. Quando se pensa em Estados Unidos, a primeira lembrança que vem na cabeça de muitas pessoas são os famosos parques da Disney em Orlando, e de fato os parques são um atrativo importante do país, mas está longe de ser o único. Os Estados Unidos é um país enorme, diverso e fascinante, repleto de paisagens incríveis e cidades vibrantes, que possuem tantas opções, que fica difícil decidir por onde começar a explorar, mas uma coisa é certa, este destino tem alvo para todos os gostos. Comece sua viagem pelos famosos monumentos e pontos turísticos de Nova York, como a Estátua da Liberdade e a Times Square. Em seguida, siga para a ensolarada Califórnia, onde você pode explorar as praias, as vinícolas, a vibrante cidade de Los Angeles e a icônica Ponte Golden Gate em São Francisco. Se você é fã de natureza, pode se aventurar no Parque Nacional de Yellowstone, que é um dos parques mais antigos e mais populares dos Estados Unidos, famoso por suas fontes termais, geysers e vida selvagem, ou visite o Grand Canyon, uma das paisagens mais icônicas do país, com suas enormes paredes de rocha vermelha. Para uma experiência mais cultural, vá para a histórica cidade de Washington, onde você pode visitar os famosos monumentos da capital dos Estados Unidos, como o Capitólio, a Casa Branca e o Memorial de Lincoln. Com tanta variedade e opções, não é difícil entender por que os Estados Unidos são um destino tão popular para viajantes de todo o mundo. Localizada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, a Turquia é um país rico em história, tradições e paisagens únicas, com uma infinidade de atrações turísticas para serem exploradas. Uma das cidades mais visitadas da Turquia é Istambul, a maior cidade do país e a antiga capital do Império Otomano. Istambul é conhecida por sua magnífica arquitetura, com destaque para a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul. A cidade também oferece uma experiência única de compras e culinária, com mercados de especiarias e deliciosos pratos de kebab. Outro destino turístico popular na Turquia é a região da Capadócia, com suas formações rochosas únicas e seus famosos passeios de balão de ar quente. A Capadócia é também o lar de muitos locais históricos, como a cidade subterrânea de Derinkuyu e as igrejas de Pedra de Goreme. Mas se você prefere uma praia, a cidade costeira de Antalha é um destino ideal para você. A região é conhecida por suas praias deslumbrantes e águas cristalinas, bem como por seus hotéis de luxo e restaurantes sofisticados. Além disso, a cidade é cercada por ruínas antigas, como o Teatro de Aspendos e o Templo de Apolo. Outro destino natural muito requisitado na Turquia são as fontes naturais de Pumacali, que dão a sensação de estar relaxando em uma piscina natural em meio às nuvens. Localizado no sudoeste da Europa, banhado pelo Oceano Atlântico e com uma rica herança cultural, Portugal é um destino imperdível para quem deseja explorar o velho continente. O país oferece uma enorme gama de atrativos que vão desde belas praias a cidades históricas. Sua capital, Lisboa, é uma cidade vibrante e encantadora, com ruas de paralelepípedo, monumentos históricos e mirantes que oferecem vistas deslumbrantes da cidade e do rio Tejo. Outra cidade encantadora é Porto, famosa por suas ruelas estreitas, casas coloridas e pelo vinho do Porto, um dos mais apreciados vinhos do mundo. Para quem gosta de praia, a região do Algarve é uma das mais belas da Europa. Com praias de águas cristalinas, falésias impressionantes e uma ampla oferta de atividades aquáticas, o Algarve é o lugar ideal para relaxar e desfrutar das maravilhas naturais de Portugal. Tudo isso sem falar na rica gastronomia portuguesa com seus famosos bacalhaus e pasteizinhos de Belém. Com certeza Portugal está entre os países mais belos do mundo e vale muito a pena visitá-lo. Assim como vale muito a pena se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações, para não perder nenhum vídeo que lançamos aqui no canal todas as sextas-feiras. Agora vamos em frente conhecer os três países mais bonitos do mundo. A Grécia é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Seja por turistas ávidos por história e cultura ou por outros que preferem ficar relaxando na praia, fato é que a Grécia está entre os países mais bonitos do mundo e oferece inúmeras atrações a seus visitantes. Para começar, a capital do país, Atenas, é um verdadeiro tesouro para os amantes da história. Lá você encontrará o famoso Parthenon, o Templo de Zeus e muitos outros sítios arqueológicos fascinantes. Além disso, a cidade tem uma vibrante cena cultural e gastronômica, com inúmeros restaurantes e bares que servem pratos deliciosos da culinária grega. Outra atração turística popular na Grécia são as ilhas gregas, como Santorini, Mykonos e Creta. Essas ilhas são conhecidas por suas praias de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, com casas brancas contrastando com o azul profundo do mar. Outra coisa que encanta quem visita a Grécia é a simpatia e hospitalidade de seu povo, principalmente nas ilhas gregas. Com certeza um verdadeiro paraíso a ser explorado. Já pensou em conhecer uma cidadezinha igual àquelas dos contos de fada? Se sua resposta foi sim, você deve conhecer a Suíça. Por lá você não encontrará apenas uma, mas vários lugares que parecem ter saído direto de um livro da Disney. Localizada na Europa Central, a Suíça é um destino turístico popular por seus belos Alpes, cidades charmosas e paisagens pitorescas. A primeira coisa que chama a atenção na Suíça são os Alpes, que dominam grande parte do país. Os turistas vêm de todo o mundo para desfrutar das atividades ao ar livre, como esqui, snowboard, caminhadas e mountain bike. Além disso, o país é conhecido por suas cidades charmosas, como Zurique, Genebra, Basileia e Berna. Essas cidades combinam a arquitetura histórica com a modernidade e oferecem uma ampla variedade de museus, galerias de arte, lojas, restaurantes e cafés. O Centro Histórico de Berna, por exemplo, é um patrimônio mundial da Unesco e oferece uma das melhores experiências culturais do país. Além de suas paisagens belíssimas e de sua excelente culinária, que tem como prato o chef fundi, a Suíça é um país pequeno, sendo muito fácil conseguir visitar vários lugares diferentes, e acredite, vale muito a pena se perder pela Suíça. Pense em um lugar onde você pode visitar de tudo. Belas praias, cidades montanhosas incríveis, lugares históricos e tudo isso regado a bons vinhos e uma culinária que não dá vontade de parar de comer. Bem, essa é a Itália. Localizado no coração do Mediterrâneo, o País da Bota é um destino turístico popular para pessoas de todo o mundo. Se você está procurando uma mistura de arquitetura impressionante, paisagens pitorescas e comida deliciosa, a Itália é o lugar perfeito para você. A capital da Itália, Roma, é uma cidade que tem uma história que remonta a mais de 2 mil anos. É o lar de algumas das estruturas mais impressionantes da Europa, incluindo o Coliseu, o Panteão e a Fontana de Crevi. Mas apesar de todas as estradas levarem a Roma, nem só de sua capital vive o turismo na Itália. Pelo contrário, o país conta com outras cidades importantes como Florença, famosa por sua arte e arquitetura renascentistas. A cidade abriga algumas das obras de arte mais importantes do mundo, incluindo a famosa estátua de Davi, de Michelangelo e a Catedral de Santa Maria del Fiore. Veneza é outra cidade imperdível na Itália, conhecida por seus canais românticos e arquitetura barroca. É um lugar encantador para se perder e descobrir a beleza da cidade através de suas pequenas ruas e canais. E como não se encantar com o agito e o luxo de Milão? Toda essa mistura fazem da Itália, na minha opinião, o país mais bonito do mundo. Mas e para você? Qual é o país mais bonito do mundo? Coloque aqui nos comentários. E se você assistiu o vídeo até aqui, é porque gostou. Então não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda muito. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E continue viajando com a gente escolhendo algum vídeo que aparecerá agora em sua tela. E continue viajando com a gente escolhendo algum vídeo.